Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar de um livro O Presidente Desapareceu, de Bill Clinton e James Patterson. Eu confesso que nunca tinha lido nada do Bill Clinton, mas sou grande fã do James Patterson. Inclusive, acho que li todos os livros dele que foram publicados em Portugal. Estou a pensar fazer, se vocês concordarem, digam-me isso nos comentários. Fazer um vídeo sobre os livros do James Patterson. Este ele escreveu conjuntamente com o Bill Clinton. O James Patterson nunca escreve livros sozinho. Há quem diga que ele não escreve livros, que a ideia é que é dele, mas quem escreve são os outros. Portanto, se assim for, este livro terá sido escrito por o Bill Clinton. E este livro é um livro que eu gostei muito, como da maior parte dos livros do James Patterson. Gostei muito porque está bem escrito, é um thriller. Portanto, como percebem, o Presidente desapareceu. Estamos a falar do Presidente dos Estados Unidos da América, obviamente. E o Presidente desaparece porque, e eu não quero dar spoilers, mas o Presidente desaparece por um motivo que ainda é pior do que aquilo que a comunicação social diz ou veicula. Porquê é que eu gostei deste livro? Bom, primeiro, é um thriller que está muito bem escrito, tem capítulos pequeninos. Se vocês o pararem, eu posso vos mostrar. Tem, assim, capítulos muito pequeninos. Estão a ver? Não sei se conseguem ver. Deixem ver. Conseguem ver? Portanto, os capítulos são, assim, pequeninos, duas, três páginas. Não tem mais, estão a ver? E são capítulos onde as coisas vão acontecendo em Catadupa. Eu gosto deste estilo de escrita, daquele estilo de escrita que eu paro num capítulo, mas quero ler o que vem a seguir para ver o que é que acontece. Depois, é um tema muito atual e muito pertinente. Eu não vos vou contar porque é que o Presidente desapareceu, mas o Presidente desapareceu por motivos bastante graves, que ele tenta solucionar de maneira a que a comunicação social não tenha conhecimento. E eu gostei muito do livro porque eu estou com alguma dificuldade em falar do livro sem vos dizer nada sobre o livro. mas motivando-vos para a leitura do mesmo. Mas isso eu consigo. Então, é assim. O motivo pelo qual o Presidente desaparece é um motivo muito atual. Faz todo o sentido que ele o queira esconder dos meios de comunicação social, porque as fake news são uma presença fundamental neste livro. Depois, o motivo também é um motivo que nos deve e nos faz preocupar a todos. E que nos sensibiliza para alguns aspectos que, de outro modo, nós poderíamos até deixar escapar e achar que, enfim, que está tudo bem e que a coisa vai acabar por se resolver. E este livro alerta para uma data de caminhos que são possíveis de ser feitos, mas que têm todos eles os seus perigos e as suas contrapartidas. Nota-se que isto é alguém que conhece a política americana por dentro, embora eu acho que o acontecimento que faz com que o Presidente tenha que se ausentar poderia ser o Presidente dos Estados Unidos da América, como podia ser o Presidente da Alemanha, o Presidente da França, o Presidente do Reino Unido. Portanto, qualquer Presidente de uma grande nação mundial poderia ter que fazer a mesma coisa que este Presidente fez. A escrita está, como eu já disse, muito bem construída, muito bem feita, seja quem for que escreveu o livro. E, para mim, o livro acaba de uma maneira que eu acho muito simbólica. Porque, para mim, o último capítulo do livro é um discurso do Presidente dos Estados Unidos sobre o Estado da nação. E aquilo que é suposto a América ser, não só para si, mas também para o mundo. E, nesse aspecto, se pensarmos que isto foi escrito por um ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, se pensarmos que foi a sua mulher que concorreu contra o atual Presidente dos Estados Unidos, se pensarmos que este mesmo Bill Clinton não concorda, em grande parte, com aquilo que é o programa do Trump, eu considerei que este último capítulo era uma carta do Bill Clinton para o Trump. Eu posso-vos dizer que o meu marido leu o livro e achou precisamente a mesma coisa e não falámos senão quando eu cheguei ao... ele é o primeiro do que eu. Quando eu cheguei a esse capítulo, eu disse que isto é uma carta do Bill Clinton para o Trump. E ele respondeu-me. Eu tive a mesma sensação. Portanto, é um livro muito político. Portanto, quem não gosta, apesar de ser um thriller, mas quem não gosta de política, é capaz de não gostar muito do livro. Quem gosta, gosta do livro independentemente do thriller, porque a própria condicionante está feita tendo em conta a política atual dos Estados Unidos. Este livro é de 2018. Portanto, a Porta Editora pressou-se a traduzi-lo e a comprar os direitos de autor, o que temos que agradecer. E também há uma novidade, visto que o James Patterson não era publicado pela Porta Editora, era publicado pela Topseller. Antes disso, ele tem uns livros da presença, se a memória não falha. Mas, ultimamente, ele tem sido publicado pela Topseller e agora surge este pela Porta Editora. É um livro que eu recomendo. É um livro que eu dei quatro estrelas. Não dei cinco, porque... Enfim, está bem escrito, mas também não é assim nenhuma... Não é assim nenhuma escrita que me cause alguma surpresa ou alguma perplexidade ou algum sentimento mais forte que eu diga ou algo que escrita, como, por exemplo, no livro das flores. Mas é um livro que eu dei quatro estrelas, sem margem para dúvidas. É um livro que eu aconselho que se leia. Até porque, lá está, como o tema é muito atual, nós não sabemos quando é que há algo semelhante que nos pode bater à porta. E isto é feito por alguém que conhece bem a política mundial e que conhece bem os meandros da política mundial. Nota-se isso. Não é um livro que nos traga grandes surpresas no que diz respeito aos Estados Unidos da América, mas é um livro que eu acho que vale a pena ser lido, principalmente nos dias de hoje. porque, se quiserem, eu tive a sensação de estar a ver a política por dentro e de estar a ver os interesses da política por dentro. Porque, sejamos honestos, há outros interesses para além do bem-estar da população por trás das opções políticas de qualquer governo. E, portanto, este livro é um livro que nos demonstra exatamente isso. Assim sendo, aqui fica a minha recomendação. O Presidente desapareceu, Bill Clinton e James Patterson, pela Porta Editora. E eu recomendo. É um livro de quatro estrelas. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.